A Codice porque não 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 is authenticity não é se se fica no победan só Mas seguramente sim, porque tu não consigo me esquecer Tão tocando toda noite Tu não consigo, você não consegue Tão tocando toda noite Tão tocando toda noite Tão tocando, tão tocando, tão tocando, tão tocando Eu não sei mais o que está com você Quando me olhame, só sabe como você sabe Não há de me sentir, não há de me sentir Não há de me sentir, não há de me sentir Eu não espirá-me, não espirá-me, não espirá-me Dê-me a liberdade, para te contar o meu escra, como é Vê-me, como você tem de mim, uma minuta de tempo Dê-me a consciência, não espirá-me, não espirá-me Quando esti, todo mundo, isa não se esquece Me, 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 seguro, não espirá-me Para te ouvir o meu escra, não espirá-me, não espirá-me Sabe-me a consciência, porque? Não se você não me pode, não espirá-me, não espirá-me a dança Não se você não pode, não espirá-me, não espirá-me, não espirá-me Não se você não se dentro, viu? Mas não me opirá-me, não espirá-me, não espirá-me Do se zabeflava, com o fim do momento E o smegutou vivendo e naima tori Da lhe sonce do, dai-me ritmo, dai-me zuc Ago isca-si da ostanã, se amoste peduc E na minuta treme, dai-me o sazmanie Tô te rascitã, irã-te põ pinta Avisi, o zicoito, isca na ostanã Avisi, me, 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 sigureli si, zašto to nama Tuzi spira, sa da čuvam tvoje trunde Avisi, me, me, sigureli si, zašto, da Hovdu tõrzi usmivki, ne iskam da na minam suzi Azi imam nožda da bada, eri se na Avisi, me, me, sigureli si, zašto, da Avisi, me, sigureli si, zašto, da O, ti ne možiš, da mi spreš, da tancuam ciala nož Ti ne možiš, ti ne možiš, da tancuam ciala nož O, ti ne možiš, ti ne možiš, da tancuam ciala nož O, ti ne možiš, ti ne možiš, ti ne možiš Azi imam nož ti ne možiš, ti ne možiš, ti ne možiš Tačuaj vezi, da tvoja mužiš, ti ne možiš 知i na pamjenam da ne možiš, ti hani proceni Iba sem i tu você, pela pe τι Sa once leicht aica si ima-sa Ah